Salve Maria Santíssima! Sejam todos bem-vindos ao canal A Verdade Católica. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cardeal Leonardo Steiner, que, em uma entrevista coletiva, afirma que muitas mulheres já são verdadeiras diaconisas, diz o cardeal, no sínodo da sinodalidade em Roma. Mas antes de iniciarmos o nosso vídeo, queremos pedir a você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e deixe seu comentário aqui para nós. A você que nos acompanha diariamente, também deixe seu like e o seu comentário. Meus irmãos e minhas irmãs, então, segundo o cardeal Leonardo, que afirma, abro aspas, muitas das nossas mulheres são verdadeiras diaconisas, fecho aspas, disse, então, o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo, que participa do sínodo da sinodalidade. Para ele, o Papa Francisco, não encerrou esta questão da ordenação de homens casados, inclusive. No passado, Dom Leonardo chegou a dizer que, abro aspas, haverá um modo, fecho aspas, de acabar com o celibato sacerdotal obrigatório. Então, com essa afirmação, pelo que indica, o cardeal é a favor do fim do celibato, que, no passado, ele fez desta afirmação, haverá um modo de acabar. No sínodo da Amazônia, de 2019, o cardeal brasileiro também emergiu como um firme defensor da ordenação de homens casados, questão sobre a qual o Papa Francisco não teria dado uma palavra definitiva, como ele mesmo afirmou no dia 15, agora, de outubro. Na reunião que ocorre diariamente na sala da imprensa da Santa Sé, o cardeal, dos 74 anos, disse que, na sessão do dia 15 de outubro, correspondente ao terceiro módulo do Instrumento Labores, os participantes do sínodo refletiram sobre os lugares da igreja. O cardeal disse que a igreja deve estar aberta à escuta das culturas e das religiões, para que o evangelho possa ser enculturado. Vejam só, vejam só o que disse o cardeal, que é um verdadeiro absurdo. Na verdade, estão propondo aqui a enculturação do evangelho. Me parte, esta fala do cardeal me soa muito mal, porque me parece que o evangelho, a palavra de Deus é que tem que ser adequada às diferentes culturas. Na verdade, não é isso. É a humanidade, as culturas, que devem se adequar àquilo que pede a palavra de Deus. É totalmente o contrário. Mas, o cardeal, então, afirma que a igreja deve estar aberta à escuta das culturas, das religiões, olham só, um absurdo, para que o evangelho possa ser enculturado. Um verdadeiro absurdo. Cerca de 2,3 milhões de pessoas vivem em Manaus, das quais cerca de 30 mil são venezuelanos e 71 mil são indígenas da Amazônia. Ao tomar esses números como exemplo para evidenciar as diferenças culturais entre o Ocidente e os habitantes da sua diocese, o cardeal, que inclusive, se não me engano, já foi presidente da CNBB, disse que, apesar de, abro aspas, há mais de 100 anos viverem sem sacerdotes, fecho aspas, as comunidades se organizaram e continuaram a rezar com vários modos de oração. Assim, o cardeal, então, disse, abro aspas, as mulheres participam muito, fecho aspas, e ele afirma que, além desta participação, também elas são lideranças nas comunidades. Isto não deixa de ser uma verdade, né? As mulheres, elas participam muito mais que os homens nas comunidades, nas paróquias, mas isso não se resume somente à Amazônia. Isso é em todo o Brasil e, talvez, até no mundo inteiro. Há uma participação muito mais significativa de mulheres nas comunidades, nas paróquias, do que os homens. Isso não é restrito somente à questão da Amazônia, né? E ele coloca aqui que são lideranças nas nossas comunidades, que também é uma afirmação verídica, né? As mulheres, como sendo as que mais participam das nossas paróquias, elas, é claro, que ocupam maiores números, né? Maiores cargos em números de lideranças nas comunidades. Mas, e aí fica a pergunta, então, do cardeal, Por que não restaurar o diaconato feminino ordenado? O cardeal disse, desejar, abro aspas, que algumas comunidades mais distantes possam celebrar alguns sacramentos, por exemplo, o batismo, sem a presença de um sacerdote, fecho aspas. E após esta fala, então, do cardeal Dom Leonardo, ele afirma, abro aspas, muitas das nossas mulheres são verdadeiras diaconisas, sem que isso seja oficial, fecho aspas. O que, na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, não é uma realidade. Até porque, por mais que as mulheres organizem as comunidades, estejam à frente das pastorais, elas não podem exercer o ministério, ou seja, elas não podem realizar batismos, extremos são os enfermos, as exéquias. Então, não existe diaconisas na igreja, né? Não existe. O cardeal disse também que gostaria já de chamá-las de diaconisas, vejam bem. Mas que não o faz, para todos os efeitos, né? Para que não cause confusão com o ministério ordenado. Para o cardeal, abro aspas, infelizmente não temos uma palavra adequada, fecho aspas, para o seu papel, o papel das mulheres, né? A que ele se refere. Mas o que faz em sua responsabilidade dentro da nossa igreja é admirável. E, de fato, isso nós concordamos, é algo admirável, até porque são as mulheres, muitas mulheres que orientam as comunidades, que levam adiante a palavra de Deus, que se reúnem, que reúnem a comunidade no momento de oração, que são ativas, inclusive, né? Por exemplo, nas pastorais, e aqui até ele menciona pastoral carcerária, na catequese, são elas que fazem essa atividade, que atuam ao lado das pessoas, muitas vezes, de rua. São elas que representam a nossa igreja em muitos lugares. Essa é a afirmação, então, do cardeal. O que não significa que elas devam ser ordenadas, até porque há o diaconato permanente, o diaconato masculino permanente na nossa igreja. Então, não sei por que não colocaram em pauta a questão do diaconato permanente para suprir esta necessidade. Mas, me parece que estão aqui discutindo a questão da ordenação feminina. O cardeal levanta esta questão. Também ele fala sobre a sua posição favorável da ordenação das mulheres ao diaconato e sobre uma comissão historicamente encarregada de estudar esta questão. Abro aspas. Por que não restaurar o diaconato feminino ordenado? Já tivemos uma igreja assim, com essa cara. Fecho aspas. É a afirmação, então, do cardeal ao falar sobre os diáconos. Abro aspas. O diaconato permanente dos homens podem avançar como o das mulheres. Acho que devemos refletir muito sobre essas questões. Devemos ir mais a fundo e devemos lembrar o papel essencial e fundamental da mulher na igreja. Fecho aspas. O cardeal disse também que, então, a porta não deve ser aberta a uma questão de gênero, mas que é uma questão de vocações na igreja. A vocação das mulheres na igreja e na nossa comunidade. Respondendo, então, a um dos jornalistas presentes nessa entrevista coletiva, o cardeal disse que o sínodo da Amazônia, abro aspas, abriu a possibilidade de fazer o sínodo da sinodalidade. Sobre este processo, o cardeal, então, disse que se abriu um caminho no qual não se pode voltar atrás. Vejam bem. Pois não há ponto de retorno. Abro aspas. É fundamental que todos entremos no interior de um movimento que é ser igreja. Fecho aspas. Segundo ele. E também que sintamos a responsabilidade da missão através do batismo e da graça de Deus. Outra afirmação que nos chama muito a atenção do cardeal é que, segundo ele, o Papa não encerrou a questão da ordenação de homens casados. Mas o que nos parece é que o Papa encerrou, sim, essa questão, porém, há uma pressão de alguns cardeais para que esta questão seja novamente retomada no sínodo. Respondendo sobre a ordenação de homens casados, tema que desapareceu dos grupos de estudo nessa segunda e última sessão do sínodo, o cardeal disse que depois do sínodo da Amazônia houve uma desilusão sobre essa questão. Mas disse também, no entanto, que o Santo Padre não encerrou a questão e que em alguma realidade não seria uma dificuldade. Mas me parece que sobre essas questões se encerrou a discussão, porém, nós acreditamos, analisando também as notícias, as informações, que parece que há uma pressão de alguns cardeais para que esta discussão seja retomada. O cardeal disse também ter esperança de que o Papa Francisco tenha a capacidade de avançar ao mesmo tempo, que diz que o Papa ainda não quis fazer isso devido à sua grande sensibilidade. Dom Leonardo disse que devemos continuar a falar sobre essa questão e que o ministerialismo deve ser aprofundado, já que ainda não foram dados passos suficientes. Vejam bem. No sábado, agora dia 12, inclusive dia de Nossa Senhora Aparecida, O cardeal disse que no Santuário de Fátima, em Portugal, que impõe as mãos sobre todas as mulheres que exercem o ministério do batismo ou de outros sacramentos. Abro aspas, essas questões são muito tensas na igreja. Não devemos parar de discutir e refletir. Fecho aspas, disse o cardeal no Santuário português. E se, numa hora, chegarmos à conclusão de que no passado houve um diaconato feminino, por que não reintroduzi-lo como foi reintroduzido o diaconato permanente? Este é o questionamento do cardeal. Esta foi esta notícia para vocês que são inscritos aqui do canal. Sobre estas afirmações do cardeal Dom Leonardo, o cardeal brasileiro, que está participando, então, do sínodo da sinodalidade, que, para nós, é assustador algumas afirmações. Parece que há uma certa, digamos assim, uma influência de alguns cardeais acerca de alguns assuntos para que a igreja, então, permita a ordenação feminina, a abertura do celibato. Vamos rezar, rezar por essas questões, essas questões que fazem parte da doutrina, da tradição da igreja, nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo, não só na nível da nossa igreja, mas em diversas questões da sociedade, em diversas questões, o mundo está numa convulsão, uma verdadeira convulsão. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam no vídeo de hoje, lembrando a você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui para nós. A vocês que nos acompanham diariamente também, deixe o seu like e o seu comentário. Obrigado a todos e salve Maria Santíssima!